Ele também, né, tinha que gravar cenas dele. E eu era muito ciumenta. Quando ele chegava em casa, meu, brigávamos, brigávamos. E assim, parece que eu gostava de me torturar, né? Que na época ele ainda gravava pro Brasileirinhas. Aí eu entrava lá no site. Pra ver com quem? Pra assistir a cena ao vivo. Ao vivo ainda. Ao vivo. E parece que eu pegava a pior parte. Nossa, é. Aí ele chegava em casa e eu tava assim, mirada. E a gente brigava. Aí eu fazia as passas. Aí na outra gravação a gente brigava. Até eu aprender a lidar, né? Fui começando a aprender a lidar. Tá, uma situação nova. Vou aprender a lidar. Quero ficar com ele. Gosto dele. Tenho que aceitar esse trabalho dele. Poxa, eu também faço o mesmo. Então, se você conseguir fazer e separar, né? É porque acho que demora um tempo até você confiar na pessoa mesmo, né? Como vocês recentemente tinham se conhecido. Sim, exatamente. Você ainda precisava de um tempo. Ah, será que eu posso confiar mesmo nele, né? E eu gostava também de assistir o pós-cena, né? O pós-cena eu não perdia. Como uma boa ciumenta. E o pós-cena ele tem, ele realmente, muitas meninas se confundem, né? Porque ele faz de tudo pra cena ficar boa. Exatamente. E isso envolve ele ter uma boa relação com a atriz. E muitas vezes as meninas acabam confundindo, né? Ah, tipo... Ele faz a menina se sentir tão especial que ela acredita que ele está apaixonado por ela. E isso deve ter dado alguns B.O.s já, né? Quando eu comecei a perceber isso, eu falei, não. Não é a pessoa, é o trabalho dele. É o jeito que ele faz. Então, tá tudo certo. Mas quando eu assisti uma vez, eu assisti um bastidor. E aí, olha, a menina ficou... Nossa, meu Deus! E aí, ela foi pro banheiro com a menina, né? Com a outra menina da casa. Elas começaram a conversar. Nossa, que ele é isso, que ele é aquilo. Meu Deus, e você... E eu ouvindo tudo. Aí, a menina falou assim, chama ele pra sair, pega o contato dele. Aí, ela falou assim, não, ele é casado. Eu falei assim, ah, não dá nada. Nossa, filha da mãe. Essas meninas. Só que assim, ele é muito profissional, ele não dá corda. Então, assim... Antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado pra você que ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossos conteúdos. Tendo feito isso, muito obrigado pela sua inscrição e fique agora com o restante do vídeo. Em relação a ele, eu não tenho o que falar. Ele realmente nunca me deu motivos. Que... Eu sou uma boa taurina, ciumenta. Hoje em dia, graças a Deus, não tenho ciúmes. Que bom. Nossa, ciúmes não era. É, tá porque... Ciúmes... E era pedir pra continuar se torturando, né? Exatamente. Acho que quem mais sofre é a pessoa que sente. Deixa eu te encontrar.